Olá pessoal, sou eu de novo, Rodrigo Marrone, para mais um vídeo diário aqui no nosso canal. Hoje eu queria, na verdade, falar com você sobre um filme, na verdade, sobre uma frase que é bem conhecida e que todo mundo utiliza, tá? Eu queria aproveitar isso com um questionamento que eu recebi de uma amiga, tá? A frase, na verdade, é aquela frase do filme da Alice, que a Alice pergunta para o gato qual caminho ela deve pegar e o gato responde para ela, devolve e pergunta para ela o que ela busca e ela diz que tanto faz, então ele diz, qualquer caminho serve. E é assim que as pessoas só estão levando a vida muitas vezes. As pessoas não sabem o que elas querem daqui a um, dois, cinco, dez anos. Se eu não sei o que eu quero, qualquer caminho serve. Vou explicar isso, tá? Em trabalho eu vejo isso muito comum, a pessoa está lá procurando emprego, ela é advogada e está procurando emprego. Ela está dois, três meses procurando tal do emprego. E aí lá pelo quinto mês ela está começando a ficar desesperada e aparece um, sei lá, aparece um emprego numa outra área. E ela vai, ok, justo ela ir. Só que ela não deveria parar de continuar procurando na área que ela realmente sonha. Só que ela para, porque afinal de contas ela conseguiu emprego, ela pode relaxar, ela vai pagar as contas em dia e tudo mais. E ela segue trabalhando lá. E muitas vezes tem um colega dela que também estava desempregado junto com ela e de repente essa pessoa ficou mais dois, três meses desempregada. Só que daí quando chegou, daqui a dois, três meses, ele conseguiu emprego na área de direito. Ok, essa pessoa que conseguiu emprego primeiro já vai estar ganhando dinheiro, vai estar ganhando dinheiro, de repente a mesma coisa que o colega que estava trabalhando na área de direito. Só que como é que fica isso daqui a cinco anos? Como é que fica isso daqui a dez anos? Daqui a cinco anos esse advogado que está na área administrativa provavelmente vai estar ganhando a mesma coisa, ou sei lá, vinte, trinta por cento a mais. Já o outro advogado que entrou na área, continuou na área dele, vai estar ganhando cinquenta por cento, cem por cento, talvez até esteja sócio, talvez já tenha escritório dele, ou talvez tenha uma nova oportunidade. Então eu entendo uma coisa que é bem importante, isso eu falo em todas as áreas. Hoje você pode estar assim, é uma pequena diferença da sua meta, ou seja, você deveria estar assim, você está assim. Só que isso a longo prazo, isso vai abrindo e você nunca mais se encontra. E vale para tudo, a mesma coisa eu vejo para relacionamento, a mesma coisa eu vejo para emagrecimento. Ou seja, se você e seu parceiro, ou você e sua parceira hoje, vocês têm uma pequena diferença, de repente tem muito seu vento, de repente ela é muito grossa, ok, hoje tem amor e tudo funciona. Mas daqui a cinco anos, talvez, quando ela for te cobrar sobre algo, quando for brigar com ela, ela não vai aceitar, você não vai aceitar. E aí você pode acabar terminando uma relação. E por que isso? Porque lá no passado, vocês tinham uma pequena diferença, que conforme os anos foram passando, essa diferença foi aumentando. E lá no final vocês nem se encontram mais. O que eu mais vejo são casais que moram juntos, estão juntos e mal conversam. Tem a relação sexual deles ali, saem de mão da mão na rua, mas se eu perguntasse separadamente para cada um deles, olha, sabe me dizer quais são os sonhos da tua parceira? Sabe me dizer quais são os sonhos do teu parceiro? Não sabe, tem mínima ideia. E isso acontece por quê? Porque lá atrás teve um problema que não foi resolvido. E emagrecimento é a mesma coisa, as pessoas não entendem que, quando tu fica sem consumir aquele alimento, por exemplo, ou aquele ingrediente, fica mais fácil tu evitar ele. Quando tu fica sem açúcar, é mais fácil tu evitar açúcar. Quando tu simplesmente diminuiu o açúcar, tu continua viciado nele. O mesmo vale para farinha, o mesmo vale para gordura, para outros tipos de ingredientes. Então muitas vezes é muito mais fácil você ignorar aquele ingrediente do que ficar comendo ele aos pouquinhos, porque você continua viciado. Então o que eu quero frisar para você é, antes de fazer qualquer escolha na sua vida, pense no que você quer. Ah, você está solteiro já há quase um ano e um monte de menininho ou menininho querem ficar contigo. E tal, o que que tu quer? Tu quer curtir esse ano? Quer sair sozinho? Quer se divertir? Ou tu quer encontrar alguém que faça tudo isso contigo, mas que queira casar? Ou tu quer ser pai, tu quer ser mãe, tu quer ter filho, tu quer dois, três anos? Ok? A partir dessa escolha, tu vai escolher quem vai ficar contigo nesse momento. Talvez tenha alguém, talvez não tenha, talvez não tenha querido em amor, em paixão e tal. Mas tudo isso é válido. Outro exemplo também, são casais que estão juntos, são apaixonados, mas os valores são muito diferentes. Um é honesto, o outro é desonesto. Um gosta de rotina, o outro gosta de loucura. Um gosta de, sei lá, um é ciumento e o outro acha que pode amar todo mundo. Então, é uma pequena diferença que a longo prazo vira muito grande. E muitas vezes já tem o quê? Já tem um filho, já montaram um negócio juntos, já envolveram as famílias, já estão no segundo filho. Então, tudo isso influencia. Então, eu preciso realmente pensar nisso. O que que eu quero? Primeira, desculpa. Primeira pergunta é essa. O que que eu quero? Ah, eu quero daqui a 10 anos ser diretor. Eu quero daqui a 10 anos ser dono de negócio. Eu quero daqui a 10 anos ter dois filhos e morar no campo. Eu quero daqui a 5 anos, sei lá, dobrar minha renda, comprar um carro e morar não sei aonde. Ok, o que que eu faço hoje pra isso? E não simplesmente deixar a vida rolar. Tem gente que só quer conseguir um emprego. Conseguiu um emprego, ganha 2 mil reais, deixa a vida rolar. Conseguiu um namorado, uma namorada, deixa a vida rolar. Só que nem lá na frente termina. E aí pensa, nossa, o que que eu fiz de errado? Nem notei. Tá? Então, antes de qualquer coisa, faço esse pergunto pra você. Onde você quer chegar? Para somente assim, você poder definir qual caminho você deve pegar. Senão, você pode pegar um caminho que não te leve aonde você deseja. Certo? Então, essa é a dica de hoje. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.